Graça e paz! Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Aqui é o pastor Josué Gonçalves. Bem-vindo, bem-vinda a esse momento da palavra e momento de oração. A oração da fé pode muito em seus efeitos. O meu desejo é que o Senhor ministre ao seu coração de forma poderosa, para que você tenha um dia muito abençoado. A palavra do Senhor no Salmo de número 37 diz assim, no verso de número 3, confia no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Confie no Senhor. Mas no verso de número 4 diz, deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. No verso de número 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Agora no verso 7 diz, descansa no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Aqui nós temos pelo menos três verbos que eu gostaria que você guardasse no seu coração, porque faz toda a diferença na nossa vida. O primeiro verbo, confiar. O segundo verbo, entregar. E o terceiro verbo, descansar. Nós estamos vivendo um momento de grandes desafios. Desafios dentro de casa, desafios espirituais, desafios financeiros, são muitos desafios. E como nunca, nós precisamos confiar no Senhor. Você sabe o que é fé? Fé é descansar no caráter de Deus. Fé é descansar no caráter de Deus. Ou seja, Deus falou, Deus prometeu. E eu preciso descansar, crendo que Deus é poderoso para falar e fazer aquilo que Ele prometeu. Então, confia no Senhor. E no verso número 5, diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Enquanto você estiver tentando resolver o problema, enquanto você estiver tentando fazer do seu jeito, nada vai acontecer. A ansiedade vai aumentar, o medo vai aumentar, o estresse vai aumentar, o cansaço mental e emocional vai aumentar. Por isso que a Bíblia diz, entrega. Entrega ao Senhor. Descansa no Senhor. Entrega ao Senhor. Olha, confia, entrega e descansa no Senhor e aguarda por Ele com paciência. Será que não foi Deus quem fez você agora? Para ouvir esta palavra? Confia no Senhor. Entrega tudo nas mãos do Senhor e descansa no Senhor. Vamos orar. Pai, que bom poder neste momento falar contigo, colocando esta minha irmã, este meu irmão, este casal diante de Ti. Pai, a Tua palavra diz, confia no Senhor. Porém, quantas vezes nós, ao olharmos para as circunstâncias, para os vendavais, para o volume das ondas, do mar encapelado da vida, nos enchemos de medo, de temor, de desesperança. Tiramos os olhos da Tua palavra, tiramos os olhos de Ti, tiramos os olhos das Tuas promessas. Senhor, neste momento, quando eu oro com muitas pessoas ao redor do mundo, eu clamo para que estas pessoas tenham o coração fortalecido, tenham a sua fé e esperança renovada, e que elas, ó Deus, tenham tamanha fé no Teu caráter, na Tua soberania, no Teu agir, que elas confiem o suficiente para entregar tudo nas Tuas mãos. Pois é a Tua palavra quem diz, confia no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor. Descansa no Senhor, no Senhor, Senhor que é soberano, Senhor que é onipotente, Senhor que é onipresente, Senhor que sempre faz além do que nós pedimos ou pensamos. Ah, Senhor, eu creio que neste momento existem milhares de pessoas que estão precisando ouvir esta palavra, que esta palavra entre no coração delas, que esta palavra encontre guarida no coração delas, fortalecendo, Pai, enchendo de força, de graça, de vida, de poder e de autoridade. Aonde quer que houver uma pessoa desconfiada, assumindo muitas vezes, tentando fazer do seu jeito e da sua forma, mas o resultado tem sido cansaço, estresse, exaustão, noites não dormidas. Que estas pessoas aprendam a entregar o seu caminho ao Senhor e a descansar no Senhor, aguardando com muita paciência. Senhor, que nesta hora o Teu Espírito se mova de forma surpreendente e extraordinária, alcançando esta mulher, alcançando este homem, alcançando este casal, alcançando esta família. Pai, eu rogo que dentro de poucos dias, cada uma destas pessoas que me ouvem e que participam deste momento da palavra e da oração, tem um testemunho de milagre para contar. E todos nós vamos exaltar, glorificar, bem dizer, o Teu nome. Que seja assim, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Copie este link, envie para todas as pessoas que você ama este momento de reflexão da palavra e de oração. Divulgue para todos o nosso canal, porque o nosso propósito é alcançar o maior número possível de pessoas com esta oração e com esta palavra, todos os dias. Esta palavra abençoou a sua vida? Esta oração edificou-se o coração? Compartilhe com todas as pessoas que você conhece no WhatsApp, no Telegram, nas suas redes sociais. Informe as pessoas deste momento de oração e da palavra. Deixe aqui embaixo, na descrição, o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando por você, por sua casa e por sua família. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, no momento da palavra e da oração devocional. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto